Novamente estão tentando destruir a importação de produtos da China. Dessa vez, pessoal, a Câmara aprovou um negócio que não tem nada a ver com um projeto de lei com o objetivo de retomar o imposto de importação. Eu tô falando do imposto de 60% que foi removido das compras até 50 dólares de produtos importados. Todos vocês sabem do que eu tô falando. Essa notícia é uma notícia extremamente confusa e vocês vão ver que é literalmente uma coisa sem pé nem cabeça. Deixa o like no vídeo, se inscreve se você for novo aqui no canal, porque eu vou te explicar essa história rapidamente. Acho que você vai concordar comigo. É uma vergonha. Mais uma vez eu repito, é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Salve, rapaziada. Tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e eu quero abrir esse vídeo com uma coisa muito simples, mas muito importante. Todos vocês sabem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu sei que tem um monte de locais, graças a Deus, parece que o Brasil inteiro está empenhado em ajudar o Estado como um todo. Porém, o Rond e eu conhecemos algumas pessoas que estão, digamos que, trabalhando na linha de frente. Estão lá no Rio Grande do Sul colaborando com doações, comprando alimentos, itens de higiene. São vários perfis do Instagram que, se você abrir agora, você vai ver stories deles lá ajudando, colaborando. E eu vou deixar todos os links na descrição, serão os primeiros links da descrição. Se você puder ajudar, isso é muito importante, porque a gente não está falando aqui de uma vaquinha que pode demorar dias, pode demorar muito pra ajudar. Você pode ajudar de forma imediata. Eu acho que todo mundo já sabe, mas pra quem ainda não entendeu, a situação lá é grave. Eles precisam de ajuda agora, não é amanhã, não é semana que vem. Não dá pra esperar depois pra ajudar. Então, eu vou deixar esses links na descrição. Se você puder ajudar, isso é muito importante. Mas se não puder, só de copiar os links que estão aqui embaixo e divulgar aí no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da faculdade, o que for, isso já faz uma diferença enorme, beleza? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo de hoje, que também é um assunto muito triste. Claro que daí se compara à tragédia que está acontecendo atualmente. Mas pra nós que trabalhamos com importação, sem brincadeira nenhuma, o destino aqui do canal está em risco. Tem muita gente que trabalha com importação, que compra produtos de fora pra vender aqui, ou mesmo que não tem condições de comprar produtos nacionais que custam o olho da cara. Toda essa galera também está em risco, porque em meio à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vários deputados votaram em uma coisa que na política é chamada de jabuti. Basicamente... Calma aí, não. Deixa eu começar. É difícil de explicar e eu já estou ficando revoltado só pelo que eu vou falar. Mas olha, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Existe um projeto de lei chamado de IPL 914 barra 2024. Esse projeto de lei não tem nada, absolutamente nada, a ver com a importação de produtos da China. Ele veio pra instituir o programa MOVER, sigla pra Mobilidade Verde e Inovação. Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados no dia 21 de março desse ano, já em caráter de urgência, ou seja, ele foi um projeto de lei criado com o objetivo de tramitar, digamos que de andar de forma mais rápida, mais acelerada, do que geralmente acontece com esses projetos de lei. Até aí, tudo bem, tudo normal. A questão é que, justamente pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eles tiraram esse projeto de lei das pautas pra tentar dedicar esforços a algumas pautas relacionadas ao Rio Grande do Sul. Então, eles deixaram o projeto de lei de lado até essa semana, que começou no dia 5 de maio, quando voltaram a discutir o projeto. Inicialmente, esse programa MOVER, da IPL 914, tratava só do incentivo fiscal de R$ 19,3 bilhões pra montadores que cumprirem critérios de descarbonização e produção de veículos sustentáveis. Mais uma vez, eu vou repetir. A IPL 914 não tinha nada com nada a ver com importação. A própria matéria completa é que, antes, não era mencionado o dispositivo, ou seja, a parte ali do projeto de lei, que trataria de taxar pequenas importações. Aí vem, olha isso. Como justificativa pra inclusão do trecho, o relator Atila Lira destacou que o item se fez necessário para defender a indústria nacional. Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil que pagam todos os impostos. O projeto de lei não especifica qual será o imposto. Antes, ou melhor, atualmente, né, ele é de 60%, o mesmo valor para as compras acima de 50 dólares. Inclusive, o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, defendeu o trecho dessa matéria em plenário e negou que é um jabuti, quando um tema é incluído em proposta de assunto diferente. Eu discordo totalmente. Eu acho que isso é um jabuti, sim. Tipo, o projeto era sobre o tal programa Mover, que tem a ver aí com isenção, não sei o quê, para montadoras de carros, sustentabilidade, e eles inseriram nesse projeto de lei que trata do programa Mover a retomada da taxação nas compras abaixo de 50 dólares. Fica muito claro que tem um jabuti dentro do projeto, por isso não merece a urgência. Precisamos analisar com mais profundidade, disse o deputado Capitão Alberto Neto. Não conheço ele, mas, mais uma vez, compartilho da mesma opinião. Isso é um jabuti, esse projeto não pode correr em urgência. Tudo isso só prova, mais uma vez, o que eu falei no início do vídeo. A vergonha que é o nosso país. Vocês estão entendendo que eles pegam um projeto de lei que não tem nada a ver, que na base dele, que é esse programa Mover, eu acho até que deveria sim correr em urgência, porque parece um negócio legal. Não estudei muito sobre o assunto, então eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, eu peço desculpas. Mas a questão é que eles inseriram aí essa pauta de voltar a taxar as coisas, e o engraçado é que todos nós sabemos por que que inseriram essa pauta, né? Por que será? Será que não é porque os grandes empresários nacionais estão fazendo lobby lá na Câmara, pressionando os caras pra que voltem a taxar? Porque na cabeça deles, o brasileiro não tem o direito de importar e pagar barato em um produto que é barato? Porque assim, eu não sei se vocês estão lembrados, se vocês já pararam pra pensar nisso, mas quando a gente compra algo no AliExpress, ou mesmo na Shopee, na Shen, a gente consegue comprar mais barato mesmo levando em conta que no preço ali daqueles produtos tem um frete da China pro Brasil, tem a porcentagem que vai pra essas lojas, pro AliExpress, por exemplo, eu não sei quantos porcento é. E uma parte desse valor vai lá pro vendedor da China, que também tem gasto com logística, com embalagem, com mais um monte de coisas. E ainda assim, muitas vezes eles conseguem praticar metade do preço do que aqueles produtos custam no Brasil. produtos que às vezes também são vendidos aqui e aqui custam o olho da cara. É só você olhar alguns pentes de memória RAM, por exemplo, que são vendidos no AliExpress, que você vai ver que tem pente que é vendido lá e também é vendido aqui, porém no AliExpress, aquela memória custa menos da metade do valor dela aqui no Brasil. E a partir do momento que o imposto de importação volta a incidir em todas as compras da China, vocês podem ter certeza que os vendedores nacionais, eles não vão manter os preços atuais pra competir pau a pau com a China. Eles não vão fazer isso. Eles vão subir um pouquinho mais o preço porque isso já aconteceu anteriormente. Deu pra entender? Mais uma vez, eu peço desculpas aí pela revolta. Às vezes a gente fica... Eu até comecei a suar aqui, cara, porque é muito revoltante isso. O Brasil é uma vergonha. Cara, é muito vergonhoso o que tá acontecendo. Mais uma vez, eu peço a vocês, ajudem o Rio Grande do Sul. Confiram os links, os perfis que a gente tá colocando aqui na descrição. E assim, eu não quero desmerecer você que ajudou ou instituições gigantescas que estão ajudando o Estado, tá? Eu só coloquei esses perfis aí porque são perfis mais pessoais que estão mostrando no dia a dia essa ajuda, prestando contas. Você pode conversar diretamente com eles, pode entender um pouquinho mais do que tá acontecendo. Digamos que mais de perto do que você às vezes ajudar uma instituição que é muito distante e você não sabe exatamente pra onde vai o seu dinheiro ou a sua ajuda, beleza? Claro que além disso, tem aí as doações nos correios que estão acontecendo no Brasil inteiro. Você pode ir nos correios da sua cidade e doar aquelas roupas que você não usa, doar um casaco, água, alimentos, aquela coisa toda. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham entendido o que aconteceu. Claro que ninguém gostou da notícia, mas espero que tenha ficado tudo muito claro pra vocês. Com isso eu vou ficando por aqui. Aquele abraço pra geral. Valeu! Aquele abraço.